A maioria das frutas vermelhas que a gente consome e dentro do vinho, é isso mesmo. Então a velha história de que os italianos falavam que uma taça de vinho por dia fazia bem e impedia, o envelhecimento era verdade, mas a ciência não sabia por que que isso era verdade, até que eles descobriram há um tempo atrás, pesquisas até 2004, que o segredo dos italianos era o que tinha no vinho, que é o tal do resveratrol, que é esse tal de polifenol, que faz você não envelhecer, porque ele libera uma substância antioxidante e ele impede os radicais livres que vêm atacar a sua célula de envelhecer. Pois é, fiquei maravilhada com essa história. E aí eu fiquei me perguntando, será que só no vinho mesmo que eu tenho acesso ao resveratrol? E na verdade, frutas vermelhas mais deliciosas têm resveratrol, e eu vou te contar quais são. Olha gente, se você tem um pé de amora nessa casa, vai lá correndo.